Nessa foto, José Eduardo está com um recorde de peso, 120 quilos. Com 17 anos, viu que além das roupas, essa realidade já não cabia mais nele. Eu sentia muito desconforto, eu sentia muita fadiga. ...de idade precisando dessa atitude. Na última década, a obesidade e o excesso de peso entre os adolescentes aumentaram 80%, passando de 18,2% em 2010 para 32,7% em 2020. A conclusão foi divulgada no Atlas da Obesidade do Estado de Goiás, desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Nutrição e do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás. Isso em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Hoje é muito mais barato, às vezes, você comprar um alimento ultraprocessado, que não vai acrescentar saúde, do que você comprar frutas, verduras. Nos adultos, o crescimento foi de 47% e nos idosos, 25%. Uma realidade muito comum nos consultórios dos nutrólogos, como o Ribamar Cruz. Com a pandemia aumentou o número de estresse, a ansiedade também começou a ficar muito presente nas famílias e esse confinamento ao qual nós fomos obrigados a ser submetidos, ele contribuiu para o aumento também do peso. As crianças entre 5 e 9 anos também tiveram um aumento importante das taxas de peso, 33,5%. E a tendência para os próximos anos é de uma população cada vez mais obesa. Isso não só em Goiás, mas no país todo. Segundo os especialistas, a única maneira de mudar isso é com uma espécie de emagrecimento da mente. Também mudanças de hábitos alimentares e mais exercício físico. É a maneira de frear o peso dos futuros adultos, ou seja, das crianças de hoje. Lembrando que quem faz as compras são os pais, então os pais também são responsáveis por essa estatística. Mas um dado chamou a atenção. As crianças menores de 5 anos mantiveram o peso. A explicação pode estar no aleitamento materno. A prevalência do aleitamento materno aumentou mais de 16 vezes entre as crianças menores de 6 anos, 6 meses. Então, certamente, o aleitamento materno nos primeiros anos de vida, alguns estudos já mostraram, ele evita que essas crianças vão ter um ganho excessivo de peso. Para a pesquisadora, as políticas públicas contra a obesidade precisam chegar à população. O Ministério lançou recentemente orientações para o manejo coletivo da obesidade, que os estudos mostram quando você está no grupo se apoiando, o sucesso é maior do que simplesmente o acompanhamento individual. Mas o José Eduardo não esperou o que os outros fizessem por ele. Afinal, é mais que aparência, é saúde. Hoje em dia eu já vejo diferença, eu já não sinto mais fadiga, eu já consigo...